Olá meus amigos e minhas amigas, é com muita felicidade e gratidão que estamos aqui novamente, unidos pela arte, fraternidade e alegria de compartilhar momentos especiais juntos. Bora lá para mais uma aula aqui no canal? Bom, hoje eu trago para vocês aqui algumas matrizes que eu venho fazendo de xilogravura e linoleogravura. Então eu venho apresentar para vocês essas matrizes para poder mostrar para vocês que no futuro aqui no canal teremos aulas de xilogravura, tá bom? E são aulas gratuitas, então se você conhecer alguém que goste de xilogravura, né, mande o link desse vídeo que logo mais no canal teremos aulas de xilogravura. Mas o intuito desse vídeo aqui hoje é mostrar para vocês algumas matrizes que eu venho fazendo aqui no canal e a diferença de algumas matrizes. Bom, esse material aqui é o tacão, tá? Esse material é aquele material que usa na sola de sapato. Só que assim, é um material caro, não é um material barato e só dá para usar um lado. Esse outro lado aqui não dá para usar, porque ele é meio desuniforme. Esse lado aqui é bem lisinho, né? E aí você põe o desenho aqui e é bem fácil também de aplicar com carbono e tem alguns materiais que às vezes não dá, é difícil de fazer a transferência do desenho para alguns materiais. Então esse daqui é um material de estudo que eu venho fazendo. Aqui tem mais ou menos uns dois anos de estudo, né? E no futuro eu posso até mostrar para vocês, assim, o local onde eu faço meus estudos. E enfim, nós vamos evoluindo passo a passo, de acordo também com as perguntas que você vem fazendo e deixando aí nos comentários. Bom, essa aqui é uma matriz que eu nem usei ainda, eu nem gravei nada com ela ainda, mas é uma matriz bem bacana. Isso aqui é para fazer um... é para fazer uma tag de camiseta, muito bacana. Eu construí ela para fazer umas tags das minhas camisetas, né? Esse aqui é o tacão. Bom, esse daqui é o tacão também, só que ele é de duas cores, tá vendo? Então você vai gravar primeiro aqui, ó. É uma mãozinha segurando a banana. E aí você vai gravar primeiro aqui a cor amarela no papel, né? Vai passar aqui a cor amarela e depois você pega e passa a cor preta, que é a borda do desenho. Né? É o mesmo processo aí da serigrafia em camisetas. É o mesmo material, o tacão. Muito bom de gravar, é um material macio, as goiva correm bem, então é um material excelente para gravar. Inclusive eu nem usei ainda, tá nova, zero, mas eu vou fazer, logo mais eu faço. Bom, esse aqui é o tacão também, mas já é uma uma matriz que eu já usei bastante para fazer alguns trabalhos, né? Diferente, caixinhas e tal, enfim. Depois eu mostro para vocês também. Mas vocês podem ver que é um material bom por causa que depois que você limpa ele não estraga, porque para limpar essa tinta offset tem que ser só com álcool de posto e outros materiais que eu vou mostrar para vocês também no futuro aí. Mas a acetona também limpa muito bem. Esse aqui também é um tacão, foi uma das primeiras matrizes e eu quis mostrar ela. Por quê? Por caso que eu fiz ela um pouco mais simples e depois o professor pediu para mim implementar. Então dá para você usar, dá para você ir a mais, dá para você ir além. Dá para colocar aqui uma nave, dá para colocar aqui um avião, dá para colocar uns pássaros, enfim. Você pode também usar a sua criatividade mesmo depois que a matriz esteja totalmente finalizada. Então nunca vai estar finalizada. Sempre dá para a gente estar mexendo um pouquinho. Essa daqui é a madeira. Então essa daqui que é a verdadeira xilogravura. Essa aqui é a xilogravura. Agora a linoleogravura, esse termo linoleogravura veio sendo desenvolvido. Por quê? Por causa que foi feito em borrachas. Então aqui eu vou mostrar para vocês algumas delas, mas essa daqui é a xilogravura, a real xilogravura. Essa matriz aqui é uma matriz de borracha, né? É uma matriz de borracha sintética, muito boa também. Dá para gravar desse lado e dá para gravar desse. Esse aqui é o material mais suave para poder fazer uma gravura. Porém, é um material mais difícil, porque qualquer erro você pode perder a sua matriz. Ele é muito suave. A goiva passa assim, sabe? Muito rápida, ela é muito leve e é muito suave. Então é capaz de você perder todo o material, sabe? Se você tiver pouca tensão, você perde o material aqui. E esse daqui é o material mais usado, que eu estou mais usando aqui no estúdio, que nada mais é que aquelas mesas de corte, tá? Mesa de corte aí que o pessoal usa na área de arquitetura, na arte de fazer roupas, enfim. É uma mesa de corte. É uma borracha bem dura. Dá para usar os dois lados. Dá para usar esse lado e dá para usar esse. Eu, no caso, eu só uso um lado só, porque essas matrizes aqui são matrizes que eu faço à venda na Amazon e tal. Então eu quero bastante durabilidade nesse trabalho e eu não quero deixar ela frágil. Mas vocês podem estar cortando aqui no meio, fazendo uma arte de um lado, uma arte do outro. E aí você vai estudando, estudando até você chegar num nível que você não precise mais usar os dois lados. Agora eu vou mostrar para vocês aqui outras matrizes. Tem essa daqui, ó, que é o mesmo esquema, né? Ó, dá para você fazer um recorte localizado, né? Um recorte localizado. Isso aqui é uma baleia com mergulhador. É muito bonito. Depois eu vou mostrar o resultado final. Aqui no canal tem aí um vídeo tirando aí uma folha da matriz e tal. É muito legal. E eu quis mostrar também para vocês esta matriz aqui. Essa daqui é a maior matriz que eu tenho dentro do estúdio. Ela é bem grande, né? Dá para fazer bastante coisa. Esse aqui é o carcará. Eu tenho o carcará, a baleia e o lobo-guará também, que é bem grande. E futuramente eu vou mostrar para vocês também a parte de vendas, a finalização das artes, como que você pode estar enviando essa arte para o seu cliente, enfim. É bem bacana, tá bom? Então eu espero que vocês gostem aí dos vídeos. Futuramente a gente vai ter as aulas de estilogravura, linoleogravura. E é isso. Vou mostrar para vocês todo o processo do começo ao fim. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos.